Sabe o que eu tava pensando? Sabe qual que é um jeito que a gente pode fazer de acabar com a polarização? Porque a gente tá... o Brasil tá polarizado, tá? Metade pra um lado, metade pro outro. Eu acho que o jeito da gente acabar com a polarização é todo mundo votar no Emael. Eu acho que todo mundo... Porque ele não tá esperando ganhar, o Lula e o Bolsonaro não tão esperando que ele ganhe. Vamos votar nele. Ele se candidata desde 1910. Vamos focar nele. Ele não tá esperando ganhar. Porque as pessoas têm alguma coisa a dizer do Bolsonaro. As pessoas têm alguma coisa a dizer do Lula. Agora, do Emael, você não sabe não. Por que você sabe do Emael? É isso. Tá entendendo? Desde que eu falei a primeira vez, Emael, ele tá segurando...